Vou começar a colocar nosso brisa O mal que ele vai ter feito O mal que ele vai ter feito Não é necessário que você possa falar Isso não é uma rotina Mas não é de colocar o cabelo Vamos colocar o cabelo kitkete Esse aqui é um dos chocolates mais famosos da atualidade Olha só Vamos colocar o problema do nosso barato Não é o problema do outro É de colocar o cabelo É o combo de chocolate e segura Vamos colocar o nosso terreno cheio Sooken Ofwords Outro Muito obrigado Outro Outro Outro